O programa é demais com Bia Castro Como já diz, o último samba do ano de 2019 Celebrado com muita empolgação Trouxe vários artistas de grande nome Trazendo muita alegria e claro, vários hits de sucesso E hoje você vai acompanhar uma super entrevista Com o príncipe do samba, Dilcinho Aí gente, mais uma vez o Dilcinho aqui no programa Dessa vez no último samba do ano, tudo bem? Tudo ótimo, Bia, e você tá bem? Tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus, melhor agora que você Que bom, tô feliz de estar aqui Podendo fazer esse último samba do ano Acho que é um momento especial Que eu posso dividir da minha carreira também Com a galera de BH, já em clima de Natal, Ano Novo, né? Tô muito feliz de estar aqui Agora me conta que show foi aquele, garoto Que gravação incrível, hein? Do seu DVD novo, Open House, lá em Recife Uma multidão, né? Ideias novas E com certeza não vai sair dessa cabeça, né? Cara, eu tô muito realizado, assim, com esse projeto Porque a gente se cobra Quando a gente vai gravar um segundo DVD As responsabilidades aumentam E o público também espera músicas novas, músicas boas E foi uma energia tão incrível estar lá Podendo cantar em Recife Um lugar que eu me identifico Com convidados maravilhosos Estava o Tiaguinho lá, o Henrique Juliano Atitude 67 Então a noite foi linda E promete O ano de 2020 Promete ser um ano incrível E o palco, né? Ele foi montado, assim, para as pessoas se sentirem mais próximas de você, né? Sim, o palco, a ideia inicial Era que a gente dividisse em dois momentos O palco Open House fosse um momento, acho que, mais agitado Mais feliz, mais clima e tudo mais E o palco Quarto e Sala Seria um palco mais romântico As músicas, onde as pessoas vão chorar um pouco mais do que o normal E todo esse palco, ele tem áreas e acessos E a ideia é que a gente leva isso para o Brasil e tudo É onde o público fica dentro do palco, né? Então eu estou ali cantando, eu consigo passar por uma área Consigo passar pela outra, consigo falar com o público Então teve essa emoção de a gente estar muito perto Tanto os meus fãs quanto eu A gente se sentiu e trocou muita energia boa no dia Isso aí, agora vamos falar da música 11 e pouquinho, né? Se não é a mais tocada, que eu gosto bastante Isso mesmo, bastante Me conta um pouquinho sobre essa música Essa música é a música que dá início a essa nova fase da minha carreira Uma fase, acho que, um pouco mais descolada, um pouco mais pop Algumas referências que eu já tinha vontade E estava trazendo aos poucos para a minha carreira, para o meu trabalho E acho que é um novo momento de o sim também, um pouco mais leve Tanto essa quanto o Deixo Pra Manhã As músicas mais pop que estão no disco Elas trazem um clima diferente As pessoas estavam acostumadas a me ouvir cantando Refém, 12 horas Péssimo negócio, músicas muito românticas E essas músicas são um pouco mais descontraídas A galera dança um pouco mais E eu tinha medo, assim, do que as pessoas iam pensar Mas no primeiro dia que a gente lançou, cara, foi sucesso O Brasil todo já está cantando A música está tocando demais no país Então, está tudo ótimo, tudo lindo Muito obrigada mais uma vez e todo o sucesso do mundo para você, viu? Beijo, valeu Nós dois suados Já que eu vá conversando Sobre a vida Sem falar de amor E desde o rosto natis Pedida E eu gostaria de agradecer ao Grupo Balo por mais essa parceria de sucesso Hashtag aqui é resultado Programa é demais Com Bia Castro